Oi, amada! Nesse vídeo eu vim te mostrar o meu cronograma capilar pré-descoloração. Eu vou iniciar essa semana com a etapa de reconstrução. É assim que tava o meu cabelo antes de eu começar o tratamento e a descoloração. Eu já comecei molhando bem o meu cabelo. Depois da forma com que eu vou tirar o excesso de água, é só dando apertadinhas nele pra que eu não danifique a fibra do meu cabelo e também sem puxar de forma alguma na hora de ficar arrastando a mão no cabelo pra não quebrar. E agora eu vou usar esse creme da Scala pra eu fazer o pré-pull. Eu amo os cremes da Scala pra fazer pré-pull. Eles não são maravilhosos pra gente tratar realmente o cabelo, mas eles são muito bons pra gente dissolver matizadores, tonalizantes e também pro pré-pull. Eles são muito válidos pra isso, mas não tem potência suficiente pra tratar o cabelo de verdade. Então, amigo, você se ligue nisso. Passo bem ali no comprimento do meu cabelo, não deixo de passar nessa parte da nuca porque é onde mais enreda os meus cabelinhos. Então eu vou aplicando em tudo e vou massageando também, pra eu ter certeza que vai pegar em tudo por ali. O shampoo que eu uso é esse, da Shores Coffee BC Bonacour, que o pH é 4.5, é ótimo pra cabelo descolorido ou também com coloração. Eu coloquei esse nesse frasco diferente, tanto por causa do pump, tanto porque o outro é muito grandão. E eu passo bastante shampoo, gente. Eu encho a minha mão de shampoo e eu vou passando em toda a minha raiz, ó. Eu primeiro espalho em toda a raiz, depois eu passo na palma das mãos, esfrego as minhas mãos uma na outra, né. E aplico no couro, na parte de trás. E tem que estar em todo o couro cabeludo shampoo, porque é onde realmente tem sujeira e precisa ser limpo. É no nosso couro cabeludo. E eu vou esfregando, eu esfrego pra caramba, como se não houvesse amanhã. Sério, gente, eu fiquei uns 3 minutos esfregando a minha raiz. E cuido muito pra não esfregar nas pontas, né. Eu te recomendo muito esse shampoo que eu usei, do pH 4.5, tanto quanto aquele outro da Shores Coffee, que era o antigo dono daquele frasco ali, que eu tô armazenando ele agora, porque eles são muito bons, eles são hidratantes, ótimos pra cabelos danificados, como a gente que usa descoloração ou tu que quer fazer descoloração. E agora eu já tô enxaguando o meu shampoo. E esse shampoo que tá escorrendo no meu comprimento, ele já é o suficiente tanto pra tirar o meu pré-pull, quanto pra fazer a limpeza dos fios sem danificá-los. E é super importante também tirar todo esse shampoo bem direitinho, pra não ficar nenhum resíduo. Tiro novamente o excesso de água do meu cabelo, sempre apertando, sem arrancar o cabelo. Eu vou usar essa máscara de tratamento, Tim Restore BC Bonacur novamente, porque vocês sabem que eu amo essa... Eu amo a Shores Coffee, gente, pra mim é a melhor de todas. E esse daí, ele é um repositor de massa, assim, ó, maravilhoso. Então, ele funciona mesmo, ele realmente trata o cabelo. E eu passo uma quantidade bem considerável nos meus fios, ó, e vou massageando. Como eu não tenho muito cabelo, eu só pego, passo, né, divido meu cabelo em dois, passo ali bastante, e depois vou massageando, mecha por mecha, em todos os fios. Eu não pego um pouquinho de produto e aplico em cada mecha. Essa é a minha forma de aplicar e funciona super assim comigo. Mas massageio, como se não houvesse amanhã também. Ó, vocês podem ver aí que eu vou ficar três horas massageando este creme no meu cabelo. Pego um pouquinho mais de máscara também, depois que eu já massageei todo o cabelo, e aplico nas pontas, que é a parte mais fragilizada, pra que eu tenha certeza que ali vai dar resultado. Mais uma massageada com o cabelo todo pra trás. Agora eu prendo o meu cabelinho, né, faço aquele coquinho básico, boto uma piranha e sigo a minha vida. No caso, gente, eu fui limpar a casa. Mentira! Eu fui pintar uma parede. Daí eu fui lá fazer minhas coisas enquanto agia o produto. Depois eu usei esse condicionador, porque, gente, eu sou apaixonada por esse condicionador da 3CM. Pra mim é muito melhor do que o da Schwarzkopf. Olha que eu amo a Schwarzkopf. Tiro novamente o excesso de água do cabelo agora com a toalha, pra vocês verem, nunca arrastarem, gente. Nunca arraste. Sempre tire com muita delicadeza a água do cabelo, seja com a mão ou com a toalha. E eu vou aplicar o meu leave-in. Eu vou usar esse do Boticário. Ele é bom pra reconstrução também. Ele é bem líquido, maravilhoso. E eu não vou secar com secador, nem passar chapinha. Eu vou só passar esse leave-in reconstrutor pra ele ir tratando o meu cabelo. E também pra ser um finalizador, né? Deixar o cabelo mais direitinho ali. E eu deixo meu cabelo secar naturalmente, como vocês verem. Mais uma vez eu vou massageando bastante. Massagei bastante a ponto do cabelo ficar bem lisinho. E depois, por último, eu passo a escova e não tem nada de nosado ali. Vocês podem ver. Eu começo da raiz a pentear o cabelo. E tá bem lisinho. Praticamente nem precisava ter passado a escova. Dou aquela soltadinha ali na raiz pro cabelo secar mais fácil, não ficar todo grudado. E é isso aí, gente. Agora vamos ver como é que ficou o final desse cabelo. Só pra mostrar rapidinho como o cabelo fica depois de seco. Ele já tá completamente seco, já é de noite. Ó. Ele fica assim, ó. Não é aquele cabelo extremamente alinhado que eu consigo com uma fonte de calor, mas eu prefiro ele assim do que com fonte de calor e danificar mais ainda do que o olho já danifica ele. Ele até tem um brilhozinho. Parece que tá bem tortinho. Mas é assim que eu uso ele sempre, então eu tô acostumada já. Então, hoje é quarta-feira. A última vez que eu lavei ele foi na segunda, onde a gente fez a reconstrução. E hoje a gente vai fazer hidratação. E pra fazer o meu pré-pull eu vou usar este creme próprio pra pré-pull. A gente pode usar tanto que ele escala lá baratinho pra fazer o pré-pull ou a gente pode usar um creme próprio pra pré-pull também, que é o que eu farei hoje. E seguinte, amiga, o meu cabelo ele tá assim. Não tá oleoso. Nem precisa lavar hoje ele, na verdade. Ele tá normal. As pontas estão mais secas. Tá mais armado por quê? Preciso que vocês entendam uma coisa. A reconstrução, ela não vai propriamente deixar o nosso cabelo fisicamente bonito. A reconstrução, ela é um tratamento interno pros nossos fios. Então, assim, tu fisicamente não vai enxergar o que foi feito ali dentro porque é uma reposição de massa, uma reposição de nutrientes, queratina e outras coisas também que são importantes pra nossa fibra capilar. Ela não vai aparecer um cabelo maravilhoso como a gente faz uma hidratação, que é a reposição de água ou aquela camada ali que fica por volta do fio que impede da água sair de dentro do fio que é a hidratação. Então, não desista da reconstrução só porque ela não aparece fisicamente no nosso cabelo como se realmente estivesse acontecendo alguma coisa ali. Ela é muito importante independente de aparecer ou não fisicamente uma estética mais bonita. O cabelo fica mais... Às vezes o cabelo fica até um pouco mais pesado ou ele não tem uma aparência de termo hidratado, mas a reconstrução tem que ser feita da mesma forma. E amiga, eu já vim te pedir o teu like, a tua inscrição porque eu me esforço tanto pra fazer esse canalzinho crescer e eu assim, ó, dou o meu melhor pra entregar os vídeos melhor possível que eu posto pra vocês. Peço um trabalhão pra gravar e editar, mas eu não vou desistir porque eu quero entregar sempre o meu melhor e eu peço pra que tu fique aqui comigo que eu sempre vou tentar te ajudar com as minhas diquinhas e vocês podem me ensinar as coisas também. Cabelo molhado, a gente cuida da forma que vai tirar o excesso de água do cabelo. Vou aplicar esse pré-puxo exatamente como apliquei o outro, não vou esperar a higiene em nada, eu já venho fazendo a limpeza do meu couro cabeludo com o shampoo. Enche a água bem, tira o excesso de água novamente, com todo cuidado. Se você não tem tempo, tu pode fazer hidratação no box do teu banheiro mesmo, tá? Não precisa sair e fazer aplicação, se vestir, né, esperar que eu sei que isso leva tempo e nem todo mundo consegue fazer isso, nem todo mundo trabalha em casa, nem eu posso trabalhar enquanto eu tô com coisa no cabelo, eu sei que tem gente que não. Então agora eu vou fazer uma aplicação no box mesmo pra mostrar que é uma alternativa mais rapidinha e que a gente consegue sim fazer a nossa hidratação com o tempo que a gente tem. Eu vou usar essa máscara de hidratação da Uella, da vela, sei lá como você sabe, porque pra mim ela é a melhor, de verdade. Eu sempre uso a colherinha pra, essa colherinha de plástico, tá? Mas eu sempre uso ela pra não enfiar minha mãozinha ali dentro e não contaminar as minhas máscaras. Ó, isso aqui já é o suficiente, vou passar o meu cabelinho. Eu vou passando assim, eu abro, deixo a minha mão mais ou menos fechada, pra ir pegando, sabe? Aos poucos, meus cabelos, eu concentro nas pontas, passo mais aqui no meio dele e agora eu começo a massagir. Passo um pouquinho aqui em cima também. E agora eu tenho que esperar a minha máscara agir no cabelo. Fala em cinco minutos, então dá pra gente deixar cinco minutos. Eu gosto de deixar mais, tá? Porque eu sou dessas, mas dá pra deixar cinco minutos também, porque provavelmente é o mínimo de tempo que a máxima, que a máscara precisa pra ela agir. Então, uso o recomendado se tu não tem tempo e tá tudo certo. Passando o tempo, eu retirei a máscara, apliquei o condicionador da 3CM, esse leave-in da Boticário e também esse olhinho da Foreverless depois que o meu cabelo já estava seco. Um vídeo de louco, mas eu vou aproveitar pra mostrar o meu cabelo pra vocês, tá? Ontem foi o dia que eu fiz a hidratação e eu acabei pesando um pouco a mão no olhinho que eu passei depois, foi o olhinho da Foreverless que vai estar passando aqui. Mas ele tá assim, gente, olha. Olha como tá soltinha a minha raiz. Olha o brilho dessa raiz, da parte natural do meu cabelo. Então assim, não pesou em nada e o meu comprimento ele tá super macio, gente, eu juro pra vocês. Ele tá muito gostoso. Só que tá assim, um pouco pesado visualmente por causa do que eu pesei a mão. Mas tá bom. Não sequei com o secador novamente, né? Dormi ali com o cabelo enrolado que eu não sei o que faz, como vocês podem ver, eu não fico enrolado. Gente, se eu não enrolar meu cabelo ficar dormindo, ele vai ficar com uma marcação muito mais fria do que essa. Porque ele fica torto, ele pode ficar tipo assim, aqui ele fica desse jeito, sabe? Então, prefiro deixar assim. E ó, vocês podem ver, não é barato, gente. Fica maravilhoso, maravilhoso. Terceira e última etapa, etapa de nutrição, que eu escolhi essa máscara da Forever Liss, que ela tem um mix de olhos, ela é uma máscara bem baratinha, é uma alternativa que fica pra vocês. Usei também essa máscara que vem numa tinta que eu ganhei, que ela é de coco, eu acho ela muito boa, por isso eu misturei também na minha nutrição de hoje. Eu não quis usar óleo de coco dessa vez, porque eu quero deixar pra fazer uma equitação depois da minha descoloração, e eu também coloco óleo de coco durante a descoloração, onde já está descolorido. Mais uma vez, tirando essa água com toda a delicadeza, e essa última etapa vai ficar bem rapidinha, porque vocês já cansaram de ver como eu aplico e depois como eu tiro o produto do meu cabelo. Aqui eu penteei meu cabelo com todo cuidado, porque eu não tinha usado condicionador, eu só tinha passado shampoo, então eu tive que ter muito cuidado pra não quebrar o meu cabelinho. De novo, né, de repartir no meio, que nem eu sempre faço, faço aquela aplicação mais geral, e depois eu vou massageando de metade a metade do cabelo. Passei um pouco ali na parte do meio, que eu falei que meu cabelo reda um pouquinho ali, então eu gosto de dar uma atenção especial pra nuca e pra essa partezinha mais central. Enrola o cabelo, deixa agir como se não houvesse amanhã e vou fazer as minhas coisas domésticas ou editar vídeo, tanto faz. E aqui sou eu na segunda-feira gravando a minha descoloração, né, um dia depois da minha nutrição. Ah, na sexta-feira eu lavei o cabelo normal, tá, eu só passei shampoo e condicionador, aí eu deixei a minha nutrição pra fazer um dia antes da descoloração que ia ser feita na segunda-feira. Gente, ficou maravilhosa essa nutrição, eu notei também que o meu cabelo que ele mais tá precisando é de nutrição. Então agora nesse próximo cronograma de pós-descoloração eu vou caprichar em humectação, nutrição, porque ele tá precisando, gente. E amiga, eu te agradeço muito por ter assistido esse vídeo até aqui, deixa teu like porque é a melhor coisa que tu pode fazer pra fazer o meu videozinho ele alavancar no YouTube. Então, muito obrigada e tu não te esquece, amiga, que tu é muito, muito amada. Tchau! Tchau!